Paleontólogos descobriram uma nova espécie de dinossauro carnívoro que andava apenas com as patas traseiras há cerca de 70 milhões de anos aqui no Brasil. Chamado de Curupi-Itata, esse predador bípede é caracterizado por suas pernas fortes e braços curtos. Ele teria 5 metros de comprimento e tinha uma cauda forte e rígida. Os paleontólogos encontraram os restos fossilizados do Curupi-Itata em Monte Alto, no estado de São Paulo, um dos locais mais ricos do país para a descoberta de dinossauros. As vértebras e pélvis do dinossauro foram identificadas e mais pesquisas sobre outros fósseis estão em andamento. O trabalho de escavação em Monte Alto descobriu o primeiro pedaço do fóssil de Curupi-Itata em 2002. Outras escavações no local permitiram aos pesquisadores reunir mais informações sobre a nova espécie de dinossauro. Uma maquete de Curupi-Itata e seus restos fossilizados estará em uma exposição no Museu de Paleontologia de Monte Alto, com o trabalho do museu sobre a descoberta de dinossauros aclamado em todo o mundo.